O rádio era mais considerado mesmo para música, hoje o acesso à música, hoje o cara carrega no celular uma biblioteca de música gigantesca, totalmente diferente. Agora é Bel, eu te conheço já há muitos anos, são praticamente 30 anos mais ou menos que a gente se conhece, sabe da sua trajetória de vida, ser como apresentador, comunicador e de repente, para nossa surpresa, você aí de repente descambou para o lado da política e logicamente tem sido feliz. Conta aí um pouquinho dessa trajetória, dessa decisão, vamos dizer assim, de buscar na vida pública uma maneira de se expressar e botar em prática algumas ações, algumas ideias. Bem, Rondon, a vida política do vereador Hebel hoje, eu agradeço a Deus por ele ter nos direcionado por esse campo, né? Você sabe como era a minha vida antes, quando nós trabalhamos aqui e já casado, pai de família, chega um momento que você tem que refletir o que é que você quer da vida, não é? Que valor tem a vida para você? Então, graças a Deus hoje eu posso agradecer a Deus, eu sou um homem evangélico, como você sabe muito bem disso, já praticamente há 20 anos e comecei a ver a vida de outra forma. Eu vi que Lima Campos precisava, um filho de Lima Campos como eu, que amo aquela terra, que nasci ali, lembro que muitos falavam, rapaz, todo mundo vai embora, todo mundo vai buscar um espaço lá fora. Oportunidades não faltaram, inclusive, né? Claro, mas eu insisti em Lima Campos, mas terminei saindo o período de Lima Campos, morei em São Paulo, morei em Fortaleza, morei em São Luís, morei em Tucuruí, morei em Imperatriz, eu dei uma volta grande, passei um período também no Rio de Janeiro e finalmente eu voltei para a minha terra. E em Lima Campos nós tivemos a ideia, como você sabe, em 98 nós fundamos uma associação que hoje é a Rádio Comunitária e Atividade FM, 87,9, não é? E ali começamos a fazer um trabalho, depois que nós saímos aqui da Rádio Cidade e começamos, éramos locutor de política, como você sabe, acho que você lembra daquela campanha de pedreiras do Edmilson Filho e do Raimundo Loro, que para mim, Kleber, foi a melhor campanha de pedreiras até hoje. A juventude de pedreiras tomou conta daquela campanha, não é, Kleber? Verdade. Foi algo realmente impressionante. Revolucionário na época, na realidade. Para ser sincero, foi isso. Você botou de uma rotina, de uma política de grupos, de pessoas de mais idade e tudo, de repente a juventude ali se posicionou, se colocou e acabou colocando um jovem também na prefeitura. Foi o período de Edmilson Filho. Bom, e começamos então a nos interessar pela política de Lima Campos. Em 2012, nós saímos candidato a prefeito de Lima Campos. Sabíamos plenamente... Foi a primeira tentativa? Foi. Tínhamos certeza absoluta que não ganharíamos, só se fosse algo, um milagre de Deus para ganhar aquela campanha, não é? Sim. Nós sabíamos que o Jailson ganharia esta campanha e naquela época a gente disputou a eleição, foi eu, Carlão e o Jailson. Certo. O Jailson foi prefeito pela primeira vez em 2012. Em 2016, foi a segunda campanha? 2016. Em 2016 nós saímos como vereador, no mesmo grupo do atual prefeito, do Jailson, e ganhamos. Ficamos na quinta posição. Ou seja, Lima Campos são nove vereadores, ficaram quatro acima e quatro abaixo. Nós ficamos em quinto lugar. Bem posicionados, não é? Como? Exatamente. Aí, Kleber, passamos dois anos como vereador de situação. Porque hoje eu quero dizer a você que está nos ouvindo, em Pedreiras, Lima Campos e toda a região, que talvez alguém possa perguntar, mas oposição ao governo do Jailson? Sim, oposição ao governo do Jailson. Kleber, eu acho que é algo salutar. Hoje um município, uma câmara, eu acho que ela não pode, não tem a mínima condição de se posicionar apenas do lado da situação. Porque termina deixando pouca desejar. E o próprio vereador, a própria câmara, ela termina se acomodando. E o prefeito também, né? E o prefeito também. Então, nós somos uma oposição hoje ao governo do Jailson, mas uma oposição com responsabilidade. Uma oposição sensata. Pontuando e indo lá onde realmente está precisando que o prefeito realmente reconheça que aquele espaço lá está precisando ser preenchido. Ou seja, está precisando ser visto, de alguma forma. Então, a nossa posição hoje, Kleber, é uma posição, como eu falei, de responsabilidade. Não é buscando criar situações para deixar o prefeito em uma situação delicada. É buscando mesmo alguns pontos frágeis na administração, para que, de repente, o prefeito, até de certa forma, eu sempre falo o seguinte, oposição se faz necessária em qualquer situação. Em qualquer situação, a oposição se faz necessária. Primeiro, que eu acho que se não tem uma oposição ferrenha, uma oposição que esteja ali cobrando do prefeito, cobrando dos secretários, cobrando da administração, cai naquela questão de que está tudo certo, que está tudo normal, que está tudo bem. Que não há necessidade mais de nada. Eu estou fazendo tudo certinho. Ao passo de que algumas questões ficam a desejar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Existem as pendências. E você tem apontado algumas situações nesse sentido. Exatamente. Olha, fazer oposição, eu ouço muita gente dizer que é muito confortável. Porque você tem um leque de assunto, de pendência para trabalhar. Sim. Mas eu te confesso, Kleber, que para mim fazer oposição não é fácil. Independente, quer que seja o Jair, eu sou outro. Município pequeno, geralmente muitas pessoas dependendo da prefeitura. Dependem da prefeitura, exatamente. Muita gente tem medo, inclusive. É, você é mal visto. Muitas vezes as pessoas não conseguem avaliar por que você é oposição. Então, Kleber, é algo muito milindroso. É, eu só te interrompendo um pouquinho, Heber. Quando a gente começou com o programa Tribuna 101 aqui, nós ficamos, vamos dizer assim, de certa forma, numa situação meio que delicada, por parte de uma série de situações. Pedreiras também é uma cidade pequena. Pedreiras é uma cidade que muita gente depende da prefeitura. Eu falo de comércio, eu falo de empregos diretos, eu falo de empregos indiretos. Eu falo de uma série de situações e a pressão é muito forte. Contra quem se levanta para apontar os problemas da cidade. Muita gente se tranca, até que tem a vontade de falar, se sente representado pela oposição, mas infelizmente não se levanta. E essa é a parte mais complicada de ser oposição em cidade pequena. Se você vê Pedreiras, que não é fácil, por ser uma cidade pequena, imagine Lima Campos, que é bem menor do que Pedreiras. Que é menor. Por exemplo, vamos ver, o grupo de WhatsApp. Lima Campos tem grupo de WhatsApp que tem duzentas pessoas, duzentas e poucas pessoas. Mas quando você toca em qualquer assunto referente à política, três, quatro opina, o resto se retrai, ninguém diz nada. Então você fica até sem entender por que esse silêncio. Mas e a preocupação? Tem um parente da família empregado, entendeu? E quem é da família tem medo de falar alguma coisa, às vezes está vendo, tem vontade de falar alguma coisa ali, mas não fala porque pode ser que seja prejudicado. E às vezes nem é. E às vezes nem será prejudicado, mas tem esse medo por ser uma cidade muito pequena. Ah, tu viu o que fulano falou? Aí começa aquele buchiche e aquela velha história, né? O cara sempre aumenta, né rapaz? Então, Cleber, o que eu acho é o seguinte, o que falta mesmo é as pessoas se libertarem, tomar consciência de que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no século XXI, hoje nós estamos vivendo um momento de informação que está na palma da mão, que todo mundo sabe de tudo. Então eu acho que esse preconceito tem que ser rompido. Só para te dar um exemplo, eu estive agora no Baixão, aliás eu quero mandar um abraço para os moradores do Baixão, eu estive sábado no Baixão com o Flávio, e fizemos lá um projeto para fazer um torneio. Quando nós estávamos falando de fazer esse torneio para os homens, as mulheres se manifestaram, mas queremos também um para as mulheres. Então nós sentamos lá e nos acertamos para o dia 26 e 27 agora de janeiro, fazer um torneio lá, e à noite, que é o evento lá que até falei a respeito do DJ. E quando eles estavam falando, ah, mas tem um pessoal de capinzal, mas não vota aqui, e agora o homem não vai aceitar. Aí eu entrei, eu digo, olha gente, eu estou fazendo esse torneio aqui, eu sou pré-candidato a prefeito, mas eu não estou pedindo voto para ninguém. E vocês não se preocupem com isso. Nós estamos aí há um ano e meio, dois anos da eleição. Eu quero que vocês estejam livres para que no período da eleição ou no período da campanha, vocês estejam conscientes, porque essa eleição será definida através de projetos. Quem tiver o melhor projeto é quem vocês devem escolher. Se eu tiver um projeto bom para vocês, vocês gostarem do projeto, ainda tem outro complicador, ainda tem outro detalhe. Você confia no projeto do Hebel? Eu acho que a diferença está aí. Credibilidade, né? É, elaborar bons projetos, Kleber, qualquer um pode elaborar. Agora o que vocês têm que observar é quem é que está se propondo a executar os projetos. Se você confiar no Hebel, amém, mas se você confiar no outro, você tenha livre liberdade para escolher quem vocês quiserem. E eu notei que eles começaram a olhar um para o outro, como se fosse uma novidade que eles estivessem ouvindo. Eu digo, eu não estou aqui para dizer, olha, eu vou fazer esse torneio com vocês, mas vocês... Mas por isso vocês vão ter que ficar seguindo as minhas regras. É, o vereador Hebel está fazendo o torneio, mas vocês, olha o futuro, olha o que eu estou fazendo. Então, Kleber, é isso que eu desejo para o meu município, sabe? É que as pessoas estejam livres para escolher de livre e espontânea vontade. Porque, Kleber, hoje em Lima Campos, qualquer pessoa tem condição de ser prefeito daquela cidade. Vou te dizer por quê. Porque qualquer pessoa que elaborar um projeto, ele tem como executar. Porque o nosso município hoje é rico. O nosso município hoje tem muito dinheiro. Então, qualquer pessoa pode se candidatar a prefeito de Lima Campos, porque é um município que realmente tem recursos. Eu, inclusive, o prefeito já esteve aqui semana passada, e eu conversando com ele aqui, até sondei. Porque eu falo sempre o seguinte aqui, Hebel, dentro do programa, que a nossa região é uma região que foi muito, mas muito agraciada. Tem sido muito agraciada. Graças a Deus. E eu falo o seguinte, que de 217 municípios espalhados aí pelo Maranhão, cinco. Dos 217, cinco municípios recebem um significativo recurso referente à extração de gás, que são os royalties do gás. Inclusive, tem sido polêmica aqui em Pedreiras, esse assunto. Tem gerado muita polêmica aqui nesse assunto. A forma que o prefeito de Pedreiras tem gasto esses recursos. E eu deixo bem claro, eu sempre deixo bem claro, Hebel, o seguinte. Por que o diferencial desses cinco municípios com relação aos 212? São 217, tiram os cinco, 212. Aos 212 municípios. Todos os outros municípios estão sobrevivendo de repasses constitucionais. O FPM, o da saúde, o da educação. Todos esses recursos aí. E eles só estão vivendo disso aí. Pedreiras, Lima Campos, Trisdela do Vale, Santo Antônio dos Lopes, Capinzal. Eles estão recebendo, além desses recursos constitucionais, um vultoso, vultosos valores referente a esse... No caso aqui de Pedreiras, eu não recordo direito o de Lima Campos, mas Pedreiras... Pedreiras, ontem até o Elcinho estava publicando, o vereador Jotinha estava publicando, que Pedreiras me parece que já recebeu de 2000, final de 2017 para cá, para começo, ou seja, um pouquinho mais de um ano, coisa para 16 milhões de reais. Isso só de recursos dos royalties. Lima Campos não tem sido diferente. O prefeito, inclusive, falou assim, não, tem um período que é mais alto, tem um período que o valor é mais baixo, mas é um recurso a mais, é um diferencial com relação aos outros municípios. Por isso você fala que o projeto tem sido fácil, como é? Pois é, Cleber, Lima Campos é a segunda cidade que recebe o maior aposta da região. Por exemplo, Lima Campos recebe na faixa de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mês. Mês. Só de royalties. Só de royalties. É claro que nesse período agora, de inverno, no início do ano, provavelmente auxilie um pouco. Mas essa auxilação também não é tão grande, certo? Só para você ter uma ideia. Nós agora, mais ou menos, em novembro, em novembro, Sinalzinho do ano. No final do ano de 2018. Só para lembrar, o ano de 2018 entraram mais de 16 milhões em Lima Campos. Só no ano de 2018. E essa preocupação nossa como vereador é que realmente tem chamado a atenção. Porque Lima Campos tem obra no açude, tem obra na avenida, e está sendo construída uma creche, a Casa da Mulher. O Centro de Especialização da Mulher. Da Mulher também. Bom, quanto à creche, eu não tenho certeza, eu não olhei a placa, mas eu preciso averiguar primeiro para saber se o recurso realmente é recurso próprio. Eu não sei. Mas quanto ao açude, à avenida e esse centro da mulher, ele é convênio. O prefeito, inclusive, agradeceu aqui ao deputado. Inclusive, também a conquista dos ônibus escolares deve estar chegando essa semana aqui. Ele falou alguma coisa com relação ao... Eu não quero, Kleber, falar nada contra a administração do prefeito, e muito menos contra o prefeito, em relação a nenhum assunto. Mas vamos aqui ao gás. Vamos aqui falar do recurso do gás. Em novembro, eu tinha entrado, eu ia entrar com um projeto para que fosse, que aprovado na Câmara, as famílias de baixa renda recebessem 2 mil botijões de gás. Aquele programa que a Rosiana fez, o Vale Gás, que estava na campanha da Rosiana, lembra, não é? Ele anunciou esse programa aqui. Sim, certo. Quero fazer algum, apontar alguma coisa sobre esse programa. O que que aconteceu? Eu iria entrar com 2 mil botijões de gás. Só que quando nós chegamos na Câmara, o meu requerimento foi anulado, porque o prefeito já tinha entrado com 1.500. O meu seria 2. Isso é. Eu achei um tanto estranho. Confesso de coração que eu achei um tanto estranho, porque que quando eu fui entrar já tinha um outro, já tinha um projeto do prefeito que tinha protocolado com data anterior. E até questionei, tanto tempo, por que que não entrou antes, então? Agora que eu falei, entrou? Mas tudo bem, é para beneficiar. Amém. Bom, só que no artigo 3 do projeto, Rondon, dizia o seguinte, que seriam 1.500 botijões de gás, mas que dependendo dos recursos, se aumentassem os recursos, poderia aumentar 100%, ou seja, poderia chegar a 3 mil botijões de gás. Inclusive, o Jair falou isso aqui no tribuna. E eu disse, olha, presidente, esse artigo 3 aí me faz me abster de votar no projeto. Por quê? Aí eu digo, eu vou lhe provar matematicamente. Se aumentar os recursos, pode aumentar para 3 mil botijões de gás. Eu quero lhe dizer que o recurso que entrou do gás em novembro agora de 2018, que foi 1.600.000 e pouco em alguma fração, se eu colocar 80 reais, isso falando matematicamente, se eu colocar 80 reais no botijão de gás, 1.500 botijões de gás, vai chegar a um valor de 120 mil reais mês. Pois só a parcela de novembro de 1.600.000 vai dar para pagar o ano de 2019, de janeiro a dezembro, ainda paga janeiro de 2020, e ainda sobra 40 mil. Como é que nós só vamos dar que o projeto disse que pode até chegar a 3 mil botijões de gás, se tiver dinheiro suficiente, se só um mês vai dar para pagar o ano de 2019 todo, ainda paga o mês de janeiro e sobra 40 mil. Então vamos fazer o seguinte, não se aprova com 2 mil, nem se aprova com 1.500, vamos aprovar os 3 mil botijões de gás porque nós temos dinheiro suficiente para suprir. E, lamentavelmente, eu sou o único vereador de oposição, mas eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade, Kleber, de pedir ao prefeito municipal para que ele logo fechasse logo esses 3 mil botijões de gás, que está no projeto que foi encaminhado por ele para a Câmara Municipal e foi aprovado, porque nós temos dinheiro suficiente para isso. E nós sabemos, Kleber, da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período econômico e politicamente muito desgastado na nossa nação. A falta de emprego é generalizada. O jovem de Lima Campos, ele sai levada de jovem de Lima Campos para cortar cana no estado de Minas Gerais, porque falta um curso, falta uma profissão e, então, tem que trabalhar no pesado mesmo. Então, eu gostaria que o prefeito é um homem sensível, que ele avaliasse com mais carinho esse artigo 3 do projeto que ele encaminhou à Câmara Municipal e ele tem ciência que realmente dá para a gente dar os 3 mil botijões de gás mês para as famílias mais carentes de Lima Campos, que eu imagino que vai além de 3 mil. Mas, como está no projeto 3 mil, nós temos dinheiro suficiente para fazer isso. Nós não temos nenhum programa de cesta básica. Esses dias, eu falei na Câmara, Kleber, aqueles galpões que estão desocupados, estão lá se desgastando com o tempo, que era aquela fábrica de confecções. Sim, sim. Ali são 11 galpões. Eu estava sugerindo que o município, através da secretaria, não sei se poderia ser ação social ou uma outra secretaria, que ali nós promovêssemos cursos profissionais. Seria com a Secretaria de Educação, não é? Cursos profissionais. Kleber, nós poderíamos ter ali curso de mecânica, curso de elétrica, curso de eletrônica, curso de informática, cabeleireiro, costureira, macineiro, pedreiro. Para quê? Para capacitar os jovens de Lima Campos, para que eles não saíssem com a mão na frente e o outro atrás, como se diz. Seja o que Deus quiser, como tem aquele ditado, não é? Mas, que além de capacitar e receber o certificado, que a Prefeitura buscasse parcerias. Entendeu, Kleber? Que a Prefeitura buscasse parcerias para que esse jovem tivesse um ano de emprego de carteira assinada. Ou seja, buscar parceiros em Pedreiras, buscar em Bacabal, buscar em Presidente Dutra, em cidades mais desenvolvidas. E aí, eu imagino, Kleber, que para mim, como prefeito, como gestor de Lima Campos, chegar em Pedreiras e pedir emprego para 10, 15 jovens vai ser difícil. Mas, se eu dissesse que a Prefeitura entraria com uma contrapartida, que poderia fazer o programa o primeiro emprego, porque nós temos dinheiro suficiente para isso, o dinheiro do gás, para que esse jovem, ele passasse um ano trabalhando, com um ano ele poderia ser dado baixa na sua carteira, ou mesmo ser aproveitado pela própria empresa. E ele poder, então, sair de Lima Campos, mas com um curso profissional e com a sua carteira já assinada. Porque você sabe que não é fácil. Se você for procurar um emprego e não tiver carteira assinada, vamos dizer, eu já tenho carteira assinada? Então, você não tem experiência, não dá para você trabalhar comigo. Agora, você estava falando justamente aqui da evasão, do pessoal indo buscar, principalmente os jovens, tendo que ir buscar situações de emprego fora. Lima Campos, Pedreiras, a região tem sofrido também com essa questão aí do desemprego, o acesso ao emprego. Na educação, como é que você olha hoje a educação do município? O município de Lima Campos? Cleber, a educação, nós trouxemos até alguns dados aqui. É o que a gente está dizendo. É difícil para a gente. Você vê a cidade de Lima Campos, quem é de Pedreiras e outras cidades que passam em Lima Campos, realmente a cidade está bonita. Mas a nossa questão, a nossa posição é de realmente querer que melhore mais. Nós queremos que Lima Campos melhore mais. Sim. Em todas as áreas, em todas as secretarias, que os indicadores melhorem no todo. E isso é bom para o Jair. Você acha que na educação ficou alguma coisa a desejar? Já tem ficado alguma coisa a desejar? É, a educação, lamentavelmente, não está indo tão bem e poderia estar. E poderia estar bem. O Lima Campos poderia estar... Eu até digo mais, pelo status que tem o governo do Jair e por o Lima Campos, que é hoje, nós poderíamos estar nas primeiras posições. O prefeito, quando esteve aqui, uma dessas questões que ele fez uma, vamos dizer assim, uma autocrítica, foi com relação ao quadro de servidores que já estão lá na condição de aposentadoria. E que muitos optam em não se aposentar por conta da perda salarial. Isso é, logicamente, inclusive ele falou que dá razão a esses professores. É, isso também é uma realidade. Acontece isso. Eu até tomo, como eu, eu tomo até por base na Câmara mesmo de vereadores. Lá existem uns três ou quatro funcionários que já estão em tempo de serviço suficiente para estar aposentado, mas não... Optaram em não se aposentar justamente. Não se aposentar justamente por causa do salário, não é, Kleber? Então, ponto. Mas o seguinte, Kleber, eu gostaria de pontuar aqui, e eu tenho certeza que nesse ano não vai ser assim. Porque das três cidades do Médio Mearim, na educação, na nota do IDEB, nós ficamos na décima terceira posição. Nas treze? Em treze cidades do Médio Mearim, nós ficamos agora em 2018... Dezoito? Não, dezessete. Dezessete nós ficamos na décima terceira posição. E eu tenho certeza, eu já falei sobre isso na Câmara, já falei em outras reuniões, e eu tenho certeza que o prefeito municipal não vai deixar que isso aconteça. Agora, são pequenos detalhes que eu vejo que isso tem acontecido. Por exemplo, a questão da capacitação dos professores, Kleber, é fundamental. A educação evolui o tempo todo. Então, esses professores precisam ser capacitados para que eles possam repassar isso para os seus alunos. E, consequentemente, os alunos irão tirar notas melhores. Não está havendo qualificação? Olha, se eu tomar por base o período de oito anos do Charim e o período de seis anos do Jailson, o Charim, por exemplo, ele trouxe uma equipe de capacitação três vezes em oito anos. O Jailson, eu não lembro de ter trazido. Tem a capacitação, que é o projeto do governo federal, mas não é o suficiente. Mas eu gostaria de colocar aqui uns dados aqui precisos, tá? Eu gostaria até de ler aqui, deixa eu olhar. O IDEB, nos anos iniciais do ensino fundamental, que Lima Campos ocupa a 13ª posição, a nota foi de 4,5. Uma nota razoavelmente boa. Não estou mal, não é? Mas o IDEB, nos finais, nos anos finais do ensino fundamental, a nota caiu. Para 3,1, ocupando a 20ª posição. Então, está, ao invés de ser crescente, está decrescente, não é? Conclusão. Os alunos das séries iniciais da educação básica estão começando relativamente bem. E chegando nas séries finais, mal. Começando bem e terminando mal, sendo assim, é um grande problema. Pois irão chegar ao ensino médio com deficiências. O IDEB ainda é muito baixo, tendo em vista o montante de recursos que entram na receita do município todos os meses. Deixando claro que ainda é preciso fazer mais investimento na área educacional, principalmente nos professores. Sabemos dos investimentos realizados, reformas, climatizações de algumas escolas. Como o prefeito bem colocou aqui. Mas ainda existem algumas escolas que ainda não foram reformadas e que ainda não estão climatizadas. E o nosso reclame é no sentido de mais investimento na parte humana. Porque isso é de suma importância. Sim, sim. Certo? Que se faz a educação, que são os professores. Se faz necessário mais investimento em cursos de capacitação e formações pedagógicas continuadas. Além de acréscimos aos salários dos professores. Hoje o município conta em torno de 100 professores contratados que recebem um salário mínimo. Por 20 horas semanais. O que realmente poderia ser melhorado. Dada a importância do professor da educação básica. Lá em Lima Campos, são em torno de 100 professores contratados. Mais ou menos isso. Mais essa faixa aí. O mais agravante, César. Cleber, eu não posso de fazer esse apelo aqui. Os contratados de Lima Campos, apenas os professores, a classe de professores recebem o 13º salário. Dos contratados. Dos contratados, mas só os professores. Só da área da educação. Só quem está em sala de aula. Só. Que recebe dos contratados. E os contratados para outra área não recebe. Porque também não é obrigação do município pagar. São contratados. Mas, até aqui... Desculpa. Os contratados da educação recebiam o 13º salário. Mas, neste ano, até o momento, eles não receberam ainda o 13º salário. O contrato encerrou já em dezembro. E hoje já são 15 de janeiro e as aulas já vão recomeçar no dia 21 de janeiro. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade no programa, no Tribuna 101, que é um programa de muita audiência. que o secretário de educação, que os professores e, claro, que o prefeito municipal, ele realmente não deixasse de pagar o 13º salário dos professores contratados, os quais eles pagavam todos os anos. que o prefeito, neste ano, não deixe de pagar, porque eu tenho certeza, Cléber, que não é por falta de concurso. Talvez o prefeito esteja ciente que vai pagar, porque vinha pagando, e talvez uma questão de planejamento, esse dinheiro ainda não esteja, vamos dizer, já tudo preparado para repassar os professores. Mas eu faço esse apelo aqui ao prefeito municipal, que ele não deixe de pagar o 13º dos professores contratados. Beleza. É, Bel, outra questão também que a gente falou aqui é sobre a zona rural. A zona rural, o prefeito fez a colocação aqui com a parte da infraestrutura, tem trabalhado bastante na zona rural, inclusive um diferencial, até falei aqui, se comparado com outros municípios, Maranhão, Brasil afora. A gente sempre, todo ano, no período invernoso, aquela confusão de transporte, que é um dos grandes problemas enfrentados aí pelo pessoal da agricultura. Certo? Como é que você observa essa situação? Olha, Kleber, em relação aos interiores, como eu falei, a nossa oposição é uma oposição responsável, nós estamos aqui, não é para denegrir a imagem do prefeito, nós estamos aqui para, de certa forma, como vereador também, ajudá-lo, pontuando essas deficiências para que realmente sejam corrigidas e o seu legado ao final de mandato seja completo. Kleber, nós temos praticamente todos os interiores asfaltados, a sede dos interiores. Se tem alguma sede de um interior, deve ter, olha, Santo Antônio de Sardinha foi asfaltado agora. Ele falou em três, apenas três, que ainda não estão asfaltados. Pois é, é muito pouco. Realmente a questão do asfalto nos povoados é de suma importância. Você elimina a poeira no inverno, no verão, e elimina a lama, o lama-sal, no inverno. Então, nós estamos vendo que as sedes dos povoados estão realmente asfaltadas. Muitos deles têm o posto de saúde. Procurei esses dias em relação ao posto de saúde lá do Baixão, sábado, quando eu fui lá. Precisa ter um trabalhozinho melhor, com a presença do médico, de dentistas. Precisa ter um trabalho melhor, ter uma frequência melhor. Isso eu cheguei a perguntar lá no povoado Baixão. Baixão. Certo. Agora, falando no interior, eu queria levantar um ponto aqui de suma importância, Kleber, que não foi ventilado aqui na reunião, na entrevista do prefeito, e que eu acho fundamental a importância para os moradores do interior, principalmente para os agricultores e pecuaristas, que é a questão da agricultura. E eu gostaria de ler até algo que nós colocamos aqui a respeito da agricultura, porque você sabe, Kleber, a agricultura é fundamental. É um assunto básico, não é? Economia do município gira em torno. É, porque é a produção do município. Então, aqui diz assim, é necessário projetos que venham, agricultura, é necessário projetos que venham, de fato, trazer conhecimento e produtividade aos produtos rurais do município. O município não conta com algum projeto que, de fé e fato, tenha produzido resultados relevantes na área da agricultura. Investir na capacitação, ensinar o produtor a manejar o solo, aplicar os insumos e adubos, aprender a instalar um sistema de irrigação, como também conhecimentos voltados à criação de animais, como aves, peixes, suínos, caprinos, bovinos. Feito isto, é dar condições para que o produtor tenha acesso facilitado, através de incentivos financeiros, para que a agricultura do município venha realmente dar sustento e esperança aos que fazem agricultura familiar. É isto que eu, vereador Hebel Cavalcante, proponho. Aponto o problema e, ao mesmo tempo, a solução. Isto sim, é uma oposição pautada na responsabilidade, sem precisar estar denegrindo a imagem de ninguém. Meu compromisso é com o bem-estar de toda a população do município limacampense. Então, eu imagino, creio e desejo que a agricultura, nós temos um técnico em Lima Campos, Terto Benevenuto de Alencar, que é um homem muito capacitado. Então, nós precisamos melhorar a agricultura de Lima Campos. É um ponto também que eu gostaria de estar aqui neste momento, levando essa informação ao povo de Lima Campos e esse alerta, esse pedido ao prefeito municipal como vereador, que pudéssemos realmente fazer um projeto para a agricultura do nosso município, que está tão carente. Kleber. Beleza. Hebel, a gente sabe também que, como eu disse no começo, você ingressou aí na vida pública, que saiu candidato a prefeito, candidatou-se a vereador, hoje vereador eleito, diga-se de passagem, o único vereador que faz oposição à atual administração. Essa oposição, Kleber, nós começamos a ficar na oposição agora, mas um detalhe, nunca o Jairus mandou um projeto de lei, nada que vem encaminhado da prefeitura para que nós não aprovássemos. Claro. Dentro da análise, dentro de todo... A única coisa que nós, que eu não aprovei, mas também só é a respeito do projeto do Vale Gás. Só o único. Você se recusou a votar. A votar. A única coisa que eu fiz foi isso. Se absteve. Se absteve a votar. Agora, eu quero dizer que mesmo estando na oposição hoje, como eu já falei... Agora, ressaltando o seguinte, né, Ebel, você se obsteve a votação, porém, o projeto inclusive também foi enviado por você. Você não é contra o projeto. Não, de forma alguma. Você está questionando um dos artigos lá do projeto. O artigo 3, eu gostaria só que nós chegássemos logo aos 3 mil. Quanto mais gás vai destruir a população. E vou te dizer mais, Rondon, nós estamos hoje na oposição, mas qualquer projeto que o Jairus envia para a Câmara Municipal, nós analisaremos e teremos prazer em aprovar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que é a pergunta que eu acho que as pessoas que estão ouvindo, principalmente os limacampenses que estão ouvindo a entrevista, devem estar se perguntando, você é pré-candidato a prefeito, você já lançou seu nome aí, colocou o seu nome à disposição da sociedade limacampense para disputar as eleições agora já de 2020. Conversando com o prefeito Jairus, eu até perguntei para ele se ele já teria dentro do grupo um candidato, já se ele falou que não, que qualquer pessoa dentro do grupo seria candidato, aquela coisa toda. Como é que surgiu a ideia, Hebel, de sair candidato diante para enfrentar, vamos dizer, um candidato de um prefeito que tem hoje, vamos dizer assim, no seu relatório de apoio, dentre todos os ex-prefeitos, a maioria esmagadora da Câmara, de vereadores, é como se fosse ali o Davi contra Golias, né? Você tirou a palavra da minha boca. Realmente é isso mesmo, Kleber. Kleber, isso é um sonho, como filho de Lima Campos, morador da terra e que realmente amo muito Lima Campos. O próprio Jairus muitas vezes dizia para mim, rapaz, tu não tem coragem de sair de Lima Campos. Eita, paixão por essa Lima Campos, não é? Mas, Kleber, é uma luta realmente, podemos dizer que é um Davi contra um Golias. Realmente não é fácil. Mas, hoje nós estamos vivendo outro tempo. Você vê, por exemplo, a eleição do Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo outro tempo. As pessoas estão ligadas na internet o tempo todo, estão sabendo de tudo. Então, hoje você tem o mundo na mão, você tem informação em tempo real. Então, nós estamos vivendo outro tempo. E eu vou te dizer uma coisa aqui para ti, Kleber. Olha, de todos, porque hoje eu sou pré-candidato. Se fosse para dizer oficialmente, oficialmente. Hoje todos, praticamente, Lima Campos todas sabem, principalmente o meio político, sabem que eu sou pré-candidato. Há especulações de outros nomes para pré-candidatos com o apoio do prefeito, desejosos pelo apoio do prefeito. Mas o próprio Jairus, não menosprezando, diminuindo ninguém, não sou maior nem melhor de que ninguém que está aí pretendendo se lançar como pré-candidato, apoiado pelo prefeito. Mas o próprio Jairus sabe, modesta parte falando, que eu sou o melhor nome para Lima Campos hoje. Te digo isso de coração, sem nenhum orgulho, sabe? O próprio Jairus sabe que o melhor nome para cuidar de Lima Campos com amor, com humildade, com respeito, para dar dignidade para as famílias, para fazer um grande projeto de habitação, para fazer um grande projeto, para ocupar aqueles galpões com cursos profissionalizantes, para fazer um grande projeto para o interior e, principalmente, Kleber, na educação. Eu quero fazer um destaque em relação à educação. Criar centros educacionais onde as crianças cheguem pela manhã na escola e só saiam à tarde com a sua barriguinha cheia. Doido para que a noite termine, para que eles voltem para a escola no outro dia. Um projeto para que essa geração, ao crescer, ficar grande, se for um legado lá do saudoso Hebel Cavalcante Lima Campos. Porque Deus sabe, Kleber, do nosso amor por aquela terra. E eu te digo isso, isso aqui eu volto a dizer de novo. Se o Jairus, na sua consciência, no fundo, ele sabe que eu sou o melhor nome para continuar cuidando bem de Lima Campos. Durante a entrevista, conversando aqui com ele, fiz a pergunta. Eu disse, rapaz, tem muita gente que quer saber. Você já tem o seu candidato aí para as eleições, para disputar as eleições? Ele disse que ainda não tinha definido. O prefeito falou que não tinha definido ainda o candidato, mas que o candidato sairia do grupo. Já sairia do grupo dele. Ou seja, ele até citou o seu nome dizendo que você já teria lançado sua candidatura, sua pré-candidatura e tal, tal, tal. Mas ele também não chegou a afirmar que você não poderia ser o candidato dele. Ele só disse que teria que ser do grupo. Você deixaria de ser oposição, Hebel, para ser o candidato do prefeito Jairus? Olha, Kleber, agora você deu uma apertada. Mas aí é aquela história. Ele chegando a convidar você, o prefeito Jairus chegando para você e disse, Hebel, realmente eu fiz uma análise, busquei o nome para substituir e acredito que você seja o candidato ideal para Lima Campos. E aí, como fica a situação? O candidato ideal ele já sabe que eu sou o candidato ideal. Isso ele já sabe. Isso ele já sabe, com certeza. Kleber, eu digo assim, se você olhar para Lima Campos hoje, qualquer pessoa que tem essa pretensão, ele diria automaticamente, quem não queria ser o candidato... O apoio do prefeito que está com os... É, quem não queria ser o candidato do Jairus, não é? Qualquer um queria. Eu acho muito improvável que o Jairus nos convide, certo? Para ser o sucessor dele. Mas, se isso vier ou viesse a acontecer, é claro que nós sentaríamos. Eu jamais, como político, poderia deixar de sentar para conversar, para que a gente pudesse conversar e buscar o melhor entendimento possível. Não vou te dizer que nós sairíamos, que a conversa iria fluir e que eu realmente, de fato, me tornasse candidato a sucessor apoiado pelo Jairus. Mas, é claro, inclusive, isso já foi ventilado. Já fui perguntado por algum blog. Eu digo, não estou à disposição. Se ele nos convidar para conversar, nós conversaremos, entendeu? Mas, eu imagino que Jairus tenha outras preferências, entendeu? Mas, volto a te dizer, no momento, em condições plenas, porque também dá esse complicador também em relação a você estar plenamente, como é que se diz, Kleber, diante da lei eleitoral, você está disposto, você está possibilitado mesmo a se candidatar. Nós temos, por exemplo... Está credenciado. Credenciado, livre para se candidatar a qualquer cargo eletivo. Há pessoas que pretendem, mas que ainda não estão, ou se estão, ainda tem alguma coisa para ser resolvida. Liberados, 100%. Liberados completamente. Estão com as certidões aí, tudo em dia, não é? Exatamente. Mas, Kleber, é uma pergunta que você nos faz, e eu não sei nem se o Jairus gostaria que você fizesse essa pergunta também, tá? Eu esqueci de fazer essa pergunta para ele, mas vai ter oportunidade. Pois é. Você pergunta para ele na próxima vez que ele vem aqui, viu? Com certeza, com certeza. Agora, é, Bel, como eu te disse, não é fácil, né? O prefeito Jairus, a gente tem que... Ele sempre faz essa comparação, e é inevitável fazer essa comparação dentre os municípios aqui da nossa região. Então, eu costumo dizer que, infelizmente, Pedreiras, infelizmente Pedreiras, vamos dizer assim, está passando por um período complicado administrativo, falando de administração, mas que a gente não pode deixar de negar que Lima Campos, o visual, a parte de visual, como você falou, ela tem, o município tem progredido, sim, tem conquistado algumas situações bem diferentes de outros municípios da região, tanto é que o prefeito Jairus é considerado aí um dos destaques aqui da região do Médio Mearim, como prefeito. E eu sei também que não é fácil enfrentar, fazer oposição, e dependente de qualquer questão nesse sentido, de estar trabalhando ou não, mas como eu disse, sempre fica pelo caminho alguma coisa que pode ser melhorada, e é justamente para isso que serve a oposição. Exatamente. Para melhorar ainda mais os índices, o nível de qualidade da administração pública. Um governo sem oposição é um rei, não é? Não precisa ter a preocupação de estar fazendo cada vez melhor. Nada melhor do que a oposição e do que a concorrência, não é, meu? Então, para fazer o cara se despertar. Então, a gente acredita, Ebel, com certeza, mas vamos para outra pergunta complicada, falando de política. Vamos lá. Você, por exemplo, foi o vereador, foi o apoiador nas eleições passadas para governador. Você foi, vamos dizer assim, o único que levantou a bandeira da candidata Roseana Sarney. E Lima Campos, aqui da região do Médio Mearim, pelo menos, se eu tiver errado, quero que você me corrija, foi o único município em que a governadora Roseana levou vantagem nas urnas, ou seja, ganhou de Flávio Dino nas urnas. E você tem esses méritos aí com relação a esse resultado, que foi você que estava à frente da campanha da Roseana. Como é que você observa isso daí? Como é que você vê essa situação aí? Bem, Kleber, Lima Campos foi realmente a única cidade do Médio Mearim em que Roseana ganhou do Flávio Dino, do atual governador. E, por uma questão principalmente estratégica, nós ficamos com a Roseana. Sim. Eu bem que poderia ter ficado com a Maura Jorge, por ser evangélico, ela é evangélica e tudo. Mas preferi ficar com a Roseana, porque já havia também alguma relação, mesmo sabendo que era quase impossível a Roseana ganhar. Mas por uma questão política, local, eu não poderia deixar de ficar com a Roseana. Sei também que a Roseana ainda tem um nome forte ainda. Não só em Lima Campos, mas em todo o Médio Mearim. Como sei que a oposição mais fraca do Médio Mearim era de Lima Campos. E aí fica a coisa mais complicada ainda. Mais fraca em que sentido? De grupo? Quantidade de pessoas? Não, exatamente. Por pessoas que se colocaram a favor da Roseana. Sim. Eu vejo Lima Campos também, porque... Lideranças políticas. É, expressivamente, politicamente falando, eu ainda sou muito pequeno. Certo? Politicamente falando, eu sou muito pequeno. Mas a Roseana foi a única candidata, foi o único nome que Lima Campos ganhou em relação ao Médio Mearim todo. Toda a cidade do Médio Mearim deu Flavidino, mas Lima Campos deu Roseana. Só para tomar, por exemplo, veio um blog do Carlos Barroso. Vem nos perguntar o que você fez? Que a única cidade do Médio Mearim que a Roseana ganhou foi Lima Campos, tendo o prefeito mais bem conceituado do Médio Mearim. Ele usou exatamente essa palavra. É até uma coisa que destoa, não é? É. Você tem um prefeito mais bem avaliado aqui, pode-se dizer até do Maranhão. E, de repente, perder em casa para a oposição? Kleber, o que eu falei para ele? Um negócio que fica meio sem entender, não é? Quando ele não fez essa pergunta... Qual foi a diferença, Hebel? A diferença foi quase 700 votos. Mais de 600 votos de diferença, não é? Boa. Boa diferença. Kleber, o que eu falei para ele foi o seguinte, eu disse... Eu lembro que quando ele me perguntou eu falei Deus. Ele falou, mas tu, rapaz, tu fez o quê? Eu digo, Deus honrou o nosso trabalho. Mas, Kleber, eu não atribuo que a Roseana ganhou por minha causa, que fui eu, sabe? Sim, sim. Fui eu quem fiz o povo votar da maioria, nunca disse isso para ninguém. Mas, alguma coisa também a gente contribuiu para isso. Por exemplo, você chega para abordar um eleitor, vai fazer visita, porque tem a campanha isso, você vai visitar a casa dos amigos, das amigas, olha, eu vim aqui, eu estou com fulano, quero que você me ajude e tal e tal. Então, nesse sentido, nesse sentido, quando eu falava, eu via que as pessoas, o rosto irradiava, ficava alegre. Porque, o que que aconteceu? Lima Campos, todos os políticos, praticamente, ex-prefeitos estão com Jailson. Eu fiquei com a Fátima Lopes. Fátima Lopes já foi prefeita de Lima Campos, né? A Fátima Lopes estava conosco. De político mesmo, só ex-prefeita Fátima Lopes e Hebra Cavalcante. Então, quando eu chegava na casa de alguém, era como se a pessoa dissesse, ô, mas eu fiquei tão alegre, eu pensei que não ia ter ninguém, todo mundo ia ficar com o candidato do prefeito. Porque havia uma vontade de se votar na Rosiana já, uma vontade antecipada de votar nela. Mas, quando olhava para a cidade e para os políticos, todo mundo era contra a Rosiana, então, não era interessante. Era aquele, talvez, com vontade de votar, mas não tinha como abrir a boca e dizer assim, eu sou Rosiana. E a gente proporcionou isso. Quando nós chegamos, ah, tu está com Rosiana, que bom, pois nós vamos votar nela. Então, assim, a cidade acordou, despertou. Entendeu, Kleber? E isso, claro que isso existia também em Pedreiro, as pessoas que ainda gostam da Rosiana, que têm vontade de votar na Rosiana, como em todas as cidades. Agora, entender por que realmente deu a maioria, Kleber? Aí, só ele mesmo. Só Deus mesmo, entendeu? Só Deus mesmo, não é? Agora, quando você falar, e o teu deputado federal? E o teu deputado estadual? Aí, sim. Aí, a surpresa ainda foi maior. Aí, eu digo, meu Deus, eu estou com essa bola toda, será? Então, nós fizemos, nós apoiamos, nosso candidato de deputado federal tirou mais de mil votos. E a nossa deputada estadual, ela tirou 682 votos, faltando apenas 17 votos para 700 votos. E isso, no contexto de Lima Campos, é muita coisa. É muito voto. É muita coisa. Por que, Kleber? Pelos bastidores, a gente ouvia dizer, o Heber não vai tirar nem o que tirou para vereador. Porque eu tirei 472 votos para vereador. E eu fiquei preocupado. Eu digo, meu Deus, se eu tirar a mente de 472 votos, eu estou em decadência. Então, eu me preocupei muito com isso. E graças a Deus que para deputado nós fizemos mais de mil votos e para deputado estadual nós fizemos 682 votos. Então, foi um resultado, assim, satisfeito. O que nos deu essa liberdade, essa euforia, eu posso dizer assim, Kleber, de ser um pré-candidato com confiança. Um pré-candidato respaldado por o resultado da eleição. Que, embora, eu digo mais uma vez, eu não atribuo à nossa pessoa o resultado da eleição da Rosiana. Mas nós é quem estávamos defendendo a sua candidatura em Lima Campos. Então, eu vejo hoje a nossa pré-candidatura, Kleber, como algo, uma coisa real. Algo que tem fundamento. Algo que as pessoas, hoje, eu lhe digo, modéstia à parte, eu lhe digo que as pessoas falam comigo hoje, nos trata hoje de uma forma um pouco mais diferente, sabia, Clerton? Pelo que eu estou vendo, existe uma base para a renovação em Lima Campos agora. Não vai seguir aquela linha o prefeito, o vice, novamente o vice do prefeito, que teve dois mandatos. O pessoal está querendo uma administração diferente, né? Olha, Cleber, você falou uma coisa nessa questão da mudança, uma coisa que as pessoas falam muito, que as pessoas reclamam muito. Mas 16 anos mesmo, 16 anos os mesmos. E eu sei que nós temos funcionários na prefeitura altamente capacitados. Pessoas que realmente são pessoas de bem e que estão lá por capacidade, certo? Há algumas outras reclamações, Kleber, em relação a empregos na prefeitura? Mas eu não vou querer entrar nessa área nesse momento. Eu acho que não precisa entrar nessa área. Mas hoje, Kleber, nós somos esse pré-candidato, sabe, com muita tranquilidade. E outra coisa, Kleber, que eu quero dizer, eu quero que vocês nos ouçam. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, não é? Assim, Kleber, a nossa candidatura é uma candidatura pautada na humildade. A nossa pré-candidatura. No respeito, na humanidade, no amor mesmo, no amor fraternal. Então, é assim, eu chego nas pessoas e eu não peço, não peço voto. Eu digo avalie. Prazer, meu irmão. Eu digo avalie. Não precisa dizer que em 2020 você vai votar na nossa pessoa. Avalie e volta a dizer, olhe para os projetos de cada um. Mas o mais importante do que olhar para os projetos é você olhar quem é que se propõe a executar os projetos. Essa é a minha mensagem hoje. Em quem você se propõe, em quem está se propondo a executar os projetos. É alguém de confiança. Você confia? Vou te falar meu projeto de vereador que nós não falamos ainda. Pois é, pô. Esses projetos aí. No palanque, nós falamos que iríamos fazer uma escola de música para crianças carentes. Se formos eleitos, nós iremos fazer uma escola de música para crianças carentes. Nós temos essa escola de música com 23 crianças carentes e instrumento de sopro. E eu não sabia que instrumento de sopro era tão caro assim, não. É caro. É caro. Sabe? Foi luta. Hoje nós temos, desde 2017, o primeiro ano de mandato do vereador Eber Cavalcante, porque o político normalmente diz, dentro dos quatro anos, quando eu fizer, eu prometi e estou cumprindo. Não é, Joaquim Filho? E eu estou lá. Nós nos propusemos a fazer uma festa das mães, grande, com som, com palco, com tudo, com presente, com brincadeiras e tudo, no povoado que nós fôssemos mais bem votados. E o povoado que nós fomos mais bem votados foi o povoado do Centrinho. Nós colocamos internet no Centrinho. Em relação, eu como evangélico, falei na nossa igreja, Assembleia de Deus, que se nós ganhássemos, nós daríamos um missionário. Nós pagaríamos um salário mínimo, um salário mínimo para o missionário. Desde 2017 que nós fazemos isso. E agora, no final do ano, no Natal, nós fizemos uma grande festa, eu creio que talvez você tenha visto alguma foto, nós fizemos uma grande festa para todas as crianças de Lima Campos. É tanto que nós ouvimos um comentário, é doido esse vereador, está fazendo propaganda na cidade toda, não vai ter presente suficiente. Sabe qual foi o resultado? Sobraram presentes, enviamos presentes para o São Domingos, está aqui o Flávio que mora no São Domingos, enviamos para Monte Alegre, já fizemos uma conferência que ainda tem presente lá em casa para enviar para o Centrinho lá, nós já conferimos as crianças com a amiga Sueli, estiver nos ouvindo, um grande abraço para você. Então, nós realmente temos cumprido com aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, eu acho e eu vejo que essa credibilidade, ela tem surtido efeito. Quando eu converso com as pessoas, é, meu, eu gostaria, eu tenho isso aqui, eu preciso disso, eu digo, eu não posso no momento, mas tal dia, se você puder, nós vamos te ajudar. Isso a gente tem transmitido e as pessoas têm realmente nos retribuído essa confiança. Então, atribuo também, na questão da Rosiana, a nossa credibilidade, a nossa humildade, a nossa maneira de tratar o ser humano. Isso é muito importante. A credibilidade é o maior patrimônio que um político pode ter. E a gente vendo aí essa série de situações, a classe política desgastada, mas mesmo assim é uma gasolina, é um combustível quando a gente acaba vendo o resultado desse trabalho. É muito bom, Cléber. A gente acaba tendo mais gás para renovar aí. É, Bel, nós estamos já bem adiantados aqui do horário. A gente sabe que é aniversário de Lima Campos. Você, como limacampense, logicamente, vai deixar aí a sua mensagem. Acredito que eu queira deixar uma mensagem para todos os limacampenses hoje, no aniversário da cidade, 57 anos de emancipação política. E a gente já aproveita para agradecer mais uma vez aqui a sua presença, de volta aqui, conhecendo o estúdio, já tem quanto tempo, né, rapaz? O estúdio já chegou aqui, rapaz, mas está legal aqui. Cléber, não convida a gente, Cléber. Olha aí, rapaz, que eu vou surpreendo. Interessante que eu fui falar isso para um amigo, o amigo falou, Cléber disse, Cléber, manda lá, rapaz, quando ele quiser vir, ele pode vir. Pode ter certeza. Cléber, eu quero te agradecer de coração. Desejo que Deus continue te abençoando. Amém, amém. Abrindo cada vez mais a tua visão. Parabenizar aqui a rádio Cidade FM de Pedreiras, especialmente os ouvintes do programa Tribuna 101. Cléber, um grande locutor. Eu devo a você onde estou. Esse rapaz aqui, eu já te falei dele, bem antes dele vir para cá. Foi. Deu um abraço aqui ao poeta e meu amigo Joaquim Filho. Está aqui, cabelos brancos, né, rapaz? Quem está vendo aí, rapaz, cara? Goza de uma boa credibilidade em Pedreiras. Aparecendo um cotonete. Agradecer toda a equipe aqui. Meu amigo, meu assessor, meu irmão Flávio. Cléber é amigo nosso, é lá de dentro de casa. E Felipe, meu filho, que está aqui também. O nosso DJ, que vai estar conosco aí em dia, o nosso amigo ali. Mandar um abraço aqui, Cléber, para um amigo nosso, Neguinho, lá no Baixão, que pediu para que a gente desse um alô para ele. Neguinho, um grande abraço para você, meu irmão. Outro abraço também para o Roque e para todos os amigos aí no Baixão. E os companheiros nossos, Oliveira, que está conosco já, Cazuza, Raimundo Cazuza, Sabino, o Ribinha, o César, meu primo. Enfim, todas as pessoas que já estão conosco nessa caminhada, que nós sabemos que é uma guerra, que é uma luta. Não vou dizer desleal, mas é o Davi contra o Golias. E o tempo dirá, está entregue nas mãos de Deus, Cléber. A nossa candidatura está entregue nas mãos de Deus. Se for do propósito de Deus, não tem como nós não ganharmos. Sabe quem é a única pessoa que pode impedir de nós ganharmos se estiver no propósito de Deus? Só eu mesmo. Se estiver no propósito de Deus, só se eu pisar em falso, tropeçar em alguma coisa. Mas que Deus possa nos dar a direção do seu Espírito Santo, para que a gente possa continuar com essa humildade, com essa simplicidade, com esse respeito, com esse amor e o carinho que nós temos pela família Limacampense. Quero deixar meu abraço também aos ouvintes da Rádio Cidade de Pedreiras, da época em que trabalhávamos aqui. Olha, tem gente dizendo aqui, eita, estou me recordando aqui da bela voz, rapaz, do Hebel. Aqui já tem gente aqui recordando, viu, Hebel? Pois é. Rapaz, legal. Naquele tempo o Hebel tinha uma voz bacana mesmo. É, né? Hoje estará na era do Cleberto. Os meninos novos aí, com pulmão a todo ovo. Agora naquela época, Cleber não fazia rádio como faz hoje, né, Cleberto? Não, não, não. Fui aprendendo, né, teve que ir aprendendo devagarinho. A gente foi embora e Cleberto está subindo. Vocês que me ensinaram um pouquinho aí. Era só brigar com a turma que ficava aqui cuspindo o microfone. Eu sei que o tempo vale ouro aqui para a Rádio Cidade FM de Pedreiras, então eu quero deixar os meus parabéns a Lima Campos, agradecer a Deus pelos 57 anos de emancipação política do nosso município, que Deus esteja abençoando o prefeito de Lima Campos, abrindo a sua visão, que ele realmente, cada dia mais, ele possa trabalhar mais pelo pelo nosso município e aquilo que nós pontuamos, prefeito, aquilo que a gente colocou aqui como é algo precioso para que o senhor esteja realmente trabalhando nesse sentido, que esteja nos atendendo aí e na questão da educação, na questão da agricultura e na questão de capacitação, emprego, atrair empresas para o nosso município. Com incentivo fiscal, tudo isso vai contribuir para que você deixe um grande legado como prefeito de Lima Campos. E nós estamos aqui, Kleber, feliz por ser limacampenses, contente e alegre por vir aqui no seu programa, nesse convite todo especial e saber que hoje nós estamos sendo ouvidos nos quatro cantos de Lima Campos, porque nós sabemos, reconhecemos, mesmo tendo a nossa radioatividade FM em Lima Campos, mas esse programa 101 é um eco só na cidade de Lima Campos. Então, parabéns, Lima Campos, 57 anos de emancipação política, que Deus continue abençoando cada família, cada morador, aqueles que não estão bem de saúde, que Deus possa estar curando, que Deus possa estar sarando, que Deus possa estar abençoando. Quero mandar um abraço à minha esposa, aos seus familiares que moram em Brasília, a Nilza e Usa, e também o Keiji Yamani, que é japonês, um homem lá de Tóquio. Bem aí. Bem aí, está lá em Lima Campos. A todos moradores, o pessoal da nossa rádio aí, Josimar, Oliveira e o Rômulo, um abraço para vocês também, os nossos vizinhos. Receba o abraço do amigo Hebel Cavalcante e pensem na nossa proposta, reflitam na nossa proposta. Vocês são livres, vocês são livres para escolher aquele que tiver a melhor proposta e que vocês realmente acreditam nesta pessoa. Então, me coloco aqui como pré-candidato a prefeito de Lima Campos e que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Obrigado, Kleber. Grande abraço. É isso aí. Esse aí foi o Hebel Cavalcante. Vai esse convite aqui, estendido ao vereador, que veio falar um pouquinho aí da sua trajetória política. Falar um pouco também sobre o aniversário lógico de Lima Campos, que acontece hoje. Sim, Kleber. Lembrando que tem uma grande festa hoje em Lima Campos. É, logo mais. Eu não estarei lá, mas que Deus esteja guardando cada vida, que vai ser o Manovalta hoje, numa mega estrutura, Kleber. Todo ano era nossa. Não é a nossa estrutura esse ano. Mas, falaram com o Felipe, eu digo, olha, para fazer um som à altura, modesta parte de Hebel Som, que é conhecido, conhecido, conhecido do Maranhão todo. Eu digo, o som tem uma estrutura que não faz vergonha em lugar nenhum. Eu acho até que é melhor do que a nossa. Então, você se prepare, porque tem som, tem estrutura e tem um grande nome da música nordestina, podemos dizer assim, Kleber. O Manovalta, né? Exatamente. Olha, amanhã, inclusive... Depois, Kleber, eu quero te dar um abraço, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Beleza, eu que agradeço aqui a sua presença. Não, não, não. Olha, e lembrando, amanhã, nós estaremos aqui batendo um papo com o prefeito de São Luiz Gonzaga, doutor Júnior. Também vai falar um pouquinho aí, rapaz, da sua trajetória, seu primeiro mandato, dois anos aí à frente da prefeitura de São Luiz Gonzaga. Ontem, conversando com os assessores dele. Ontem não, desde a semana passada, nós estamos tentando aí fazer essa entrevista, bater esse papo aqui com o prefeito doutor Júnior e ontem, anteontem, foi confirmado a presença dele aqui e nós amanhã estaremos, né, batendo esse papo super legal aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kleber. Agora. Você já foi entrevistado já aqui no Centro e Unido? Não, não, não. Já pensei nisso algumas vezes. Você precisa ser. Nós queremos saber também das suas pretensões. Vamos embora. Qualquer dia desse eu chamo a galera para me sabate na tua, imagina o tanto de questionamento que eu já fiz aqui nesse programa. chamar quem já foi questionado para me questionar, ia ser bacana. Primeiro o estúdio não ia caber, né? Valeu, Hebel. Valeu, Kleber. É contigo, Kleber. Tranquilo, então. Agora, 10 horas, 2 minutos. Você que acompanha a nossa programação.